Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E eu tô puto, galera. Tô putaço com o pai do Gabigol. Porque essa história do Gabigol com o Flamengo, onde ele não se apresentou ao clube no jogo contra o Curitiba, pegou muito mal. O Flamengo, aparentemente, vai punir o jogador. Fez uma nota. O jogador ficou até chateado por conta dessa nota. Beleza, vim aqui, expressei o que eu senti, o que eu achei de tudo isso. Dei a minha opinião sobre o assunto. Beleza, morreu. Mas agora, o pai do Gabigol se pronunciou em uma rede social respondendo uma postagem do Rob Subodão lá no Instagram. Parceiro Rob Subodão. Se você não é inscrito ainda no canal do Rob Subodão, já se inscreve lá. O cara é mito, torcedor raiz do Mengão. O link, vou deixar o arroba dele aqui embaixo na descrição. Segue lá o canal dele. Bora bater lá 10 mil inscritos. Bom, galera, eu vou falar pra vocês o que, colocar aqui pra vocês o que o pai do Gabigol falou, velho. Absurdo. Eu discordo em tudo. Mas antes, eu já quero pedir a sua inscrição. Então, você que é novo aqui, está chegando pela primeira vez, já peço pra você se inscrever aqui em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Me segue também lá em minhas redes sociais. Facebook, Twitter e principalmente o Instagram. Tem notícias do Mengão lá toda hora nos stories e no feed de notícia também. Então, já me segue lá. O link das minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. E lógico que eu não posso deixar de falar do melhor aplicativo de futebol do mundo. A OneFootball, exatamente. Se você ainda não tem instalado em seu celular, já desce aqui embaixo na descrição deste vídeo. No primeiro link, você clica e já instala em seu smartphone o melhor aplicativo de futebol do mundo. A OneFootball. Lá você confere de tudo, cara. Tudo sobre futebol nacional, futebol internacional. Os melhores campeonatos do mundo também tem lá. E lógico, notícias do mais querido do Brasil tem na OneFootball também. Então, já não perca tempo. Já desce aqui embaixo. Clica no primeiro link aqui na descrição. Baixa OneFootball para o seu celular. Até porque é de graça, não custa nada e roda tanto em iOS, tanto em Android. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então, tenha as melhores notícias e informações do futebol na palma da sua mão com o aplicativo OneFootball. Beleza? Bom, pessoal. Bom, para quem não entendeu ainda essa situação do Gabigol com o Flamengo, é que no jogo passado, o último jogo do Flamengo contra o Coritiba, onde o Flamengo venceu por 1 a 0, era para o Gabigol ter se apresentado ao Flamengo para o mesmo jogar aquela partida. Uma partida importantíssima, que era ali valendo, né? Vaga, foi o primeiro jogo, ali valendo a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo, uma decisão contra o Coritiba. Bom, no dia anterior, o Gabigol, né? A CBF disse que o Gabigol estava com uma lesão. No dia do jogo, o Gabigol não se apresentou no Flamengo. O Flamengo falou que o Gabigol não tinha lesão, né? E nisso, o mesmo, foi postado uma foto com o Gabigol em São Paulo, né? Isso gerou uma polêmica. O Flamengo ficou muito chateado, emitiu uma nota. Bom, o Gabigol não gostou dessa nota. E o que aconteceu? A seleção alegou que ele estava lesionado. O próprio não se reapresentou. Deu a entender também que estava lesionado. Só que, no dia seguinte, o mesmo foi um dos primeiros a se apresentar na seleção brasileira. E já foi para o treino. Treinando normalmente, né? Em três dias, mais ou menos, o homem se curou de uma lesão. Então, eu não consegui entender. Bom, nisso, como eu falei para vocês, o Flamengo emitiu uma nota, né? Discordando dessa situação do Gabigol. Desrespeitando, né? O Gabigol desrespeitou o clube de regatas do Flamengo não se reapresentando. Onde é o clube que paga o seu salário. É o clube que arca com todas as situações do Gabigol e não a seleção brasileira. Ele foi, deu uma indireta lá, não gostando, enfim. Eu vim aqui, dei minha opinião sobre esse assunto que eu não gostei. Achei a atitude do Gabigol errada com o clube. Tem que ter respeito. O Gabigol tem que respeitar o Flamengo. Tem que baixar mais a bola. Tem que baixar mais a bola. Infelizmente, alguns torcedores ficam chateados quando a gente vem falar do Gabigol alguma coisa. Parece que ele é intocável. O Gabigol não é intocável. O Gabigol nunca vai ser maior que o Flamengo. O Flamengo é Flamengo. Acima de tudo. Enfim. Só que, beleza. Deu uma apaziguada. Só que, numa postagem, no Rio, se não me lembra foi no Rio, que o Robson Bodão, parceiro, amigo, gente boa pra caramba, no Instagram, fez uma postagem sobre essa situação do Gabigol. E o pai do Gabigol respondeu a essa publicação do Robson Bodão. Respondeu o seguinte. Vou colocar aí na tela pra você agora. Abre aspas. Nem era pra voltar no segundo tempo da final da Libertadores. Tornozelo estourado. Pediu para tomar uma injeção. Voltou e deu o título pra vocês após 38 anos. Portanto, respeitem e procurem saber da verdade antes de criticá-lo. Ridículo e inexplicável isso. Fecha aspas. Bom, vocês conferiram aí. É... O pai do Gabigol. O pai do Gabigol meteu uma dessa. Nem era pra ter voltado pro segundo tempo na final da Libertadores, pois o tornozelo estava estourado. Tomou uma injeção, voltou e deu o título pra vocês após 38 anos. Primeiro, ele não fez mais que obrigação de ganhar aquele título da Libertadores em cima do River Plate. Segundo, ele não ganhou sozinho. o Gabigol não ganhou sozinho, meus amigos. Pai do Gabigol. Pai do Gabigol. Ele não ganhou sozinho. Teve os demais companheiros. Se não fosse aquela jogadaça entre Arrascaeta e Bruno Henrique, ele teria feito o primeiro gol? Se não fosse aquele lançamento espetacular do Diego Ribas, ele tinha feito o segundo gol? Então, ó, bora baixar mais essa bola. Aí ele recompleta. Portanto, respeitem e procurem saber da verdade antes de criticá-lo. Agora parece que o Gabigol é blindado, né? Não pode criticar. Não pode criticar o Gabigol. É um Deus. Agora o homem virou intocável. Ninguém pode criticar o Gabigol. E ele acaba dizendo ridículo e inexplicável tudo isso. Bom, esse é o pai do Gabigol. O que eu posso falar sobre isso? Agora eu já sei de quem o Gabigol puxou essa marra, né? Agora eu já sei de quem o Gabigol puxou essa marra toda. E uma coisa que eu deixo aqui, espero muito que o pai do Gabigol esteja vendo esse vídeo, que é para o pai e para o filho. baixar mais a bola. Baixar mais a bola. Porque seu Valdemir Silva Almeida, até meu xará, tem meu sobrenome Almeida. Seu Valdemir, o seu filho tem que respeitar a instituição Flamengo. O seu filho tem que cumprir com as obrigações dentro do Flamengo. Não é passando a mão na cabeça do seu filho que ele vai se tornar uma pessoa melhor. Porque quando é para criticar, a gente tem que criticar. Mesmo sendo pai. E quem paga o salário do Gabigol é o Flamengo e não a seleção brasileira. Aonde? Até então já saiu a escalação e o Gabigol vai ser banco de reservas. Fez tanta questão, tanto ao E que já no primeiro jogo da Copa América vai ser banco para o Gabriel Jesus. Enfim, cara, foi mal. O pai do Gabigol foi muito mal nessa. Foi muito mal nessa. Depois eu fui procurar lá e eu não achei mais essa publicação. Não sei se ele apagou. Mas enfim, deixe embaixo a opinião de vocês, os comentários de vocês para o que foi esse vídeo sobre essa fala aí do pai do Gabigol. Deixe a opinião de vocês, expressa a opinião de vocês aí nos comentários. Tá bom? E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flar e lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso, até a próxima e saudações!